Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana, eu sou a curadora da exposição A Terceira Margem do Rio, que é fruta de um curso que foi dado de bordado em literatura no início do ano. Nesse curso a gente discutiu a obra do Guimarães Rosa A Terceira Margem do Rio e os bordados são frutos da reflexão sobre essa obra. Convido todo mundo a participar da exposição que está linda e a apreciar esse lugar que é maravilhoso. Um beijo e muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto